Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Andressa Rando Favorito e esse é o terceiro vídeo de quatro partes que eu venho liberando para vocês aqui nessa série de como ter um e-commerce de moda de sucesso. Então eu já falei com vocês sobre produto e apresentação nos últimos vídeos. Se você não viu esses vídeos, corre lá, vou deixar o link aqui para vocês não perderem, entenderem o contexto de onde a gente está chegando e o vídeo de hoje eu vou falar sobre serviço. E antes de mais nada, não se esqueçam então de se inscrever no canal e ativar as notificações para vocês ficarem sabendo quando eu vou liberar os próximos vídeos porque tem mais um vídeo ainda aqui para liberar que você não pode perder para entender como isso tudo funciona. Bom, então nos últimos vídeos eu falei com vocês sobre a importância da curadoria dos produtos que você vai colocar lá porque os produtos em si, eles podem ser um grande chamariz tanto o produto quanto o preço em todas as suas formas para ser um grande chamariz de tráfego para o seu e-commerce e depois a apresentação, que é uma forma de você reter clientes manter eles satisfeitos navegando ali no seu site e também incentivar eles muito mais à compra. E hoje eu vou falar com vocês de um outro pilar que demanda igualmente grande excelência e eu aprendi isso na prática, eu vi ali acontecendo na veia no netaportê.com e no figrius.com que são os dois grandes e-commerce onde eu trabalhei por vários anos lá na Inglaterra e que eu posso comparar diretamente com as operações de e-commerce que eu trabalhei aqui no Brasil que eu conheço das de vocês, que são meus alunos, meus clientes e do que eu vejo aí no mercado também. E esse pilar é a diferença de você ter uma pessoa que compra só porque está barato ou só uma vez porque ele vê um produto que ele gostou e um cliente que se fideliza, ele fica voltando no seu negócio. É aí que a gente precisa da excelência no serviço. Então como que é a excelência no serviço? Vou dar alguns exemplos do que era feito lá e de como eu percebo que às vezes é feito por aqui. Então o serviço do netaportê.com, por exemplo. Se partindo de um princípio que era um e-commerce de venda de produtos de luxo, são pessoas que iam pagar muito caro a gente está falando de ticket médio aí de mais de mil libras esterlinas que é um ticket médio de quatro mil reais ou cinco mil reais em uma compra, né? Então a pessoa tem uma expectativa de um serviço muito, muito alto. Tudo aquilo ali tem que satisfazer proporcionalmente pelo investimento que a pessoa faz. E serviços que eram importantes para esse público são coisas como a entrega. Então eles tinham um serviço que foi muito inovador que lá na Inglaterra era muito difícil de fazer que para quem estivesse em Londres, onde era o centro de distribuição e fizesse uma compra online até quatro horas da tarde ele recebia por um motoboy no mesmo dia até às seis horas da tarde para poder usar naquela noite. Isso na época era muito difícil de fazer e isso tudo foi desenvolvido pelo Netaporter para que eles pudessem prestar esse serviço, por exemplo. Outro serviço que era fantástico que hoje, graças a Deus, já vem sendo aí muito mais difundido é um serviço de personal shopping. Eu trabalhei com essas equipes e era fantástico como eles atendiam as pessoas as clientes que chegavam lá interessadas talvez em um produto como eu disse no vídeo anterior aqui sobre produto e uma vez que ela estava lá ela queria saber como usar aquele sapato o que ela podia combinar com ele e aí entrava a equipe de personal shopping que não só auxiliava aquela cliente naquela compra no que ela estava comprando ali mas pegava todos os detalhes dela de tamanho, de estilo de vida eu tenho um vídeo sobre isso entendo o estilo de vida dos seus clientes para você vender mais e elas entendiam as situações onde aquelas clientes iam precisar de roupas e no começo elas faziam isso para todos os clientes que solicitavam ajuda no personal shopping e à medida que aquilo foi crescendo eles tinham clientes e tem até hoje que são princesas árabes lá do Oriente Médio que gastam milhões de libras por ano em roupas comprando com eles por conta desse serviço então o que mais que eles faziam? tinha lá a lista de espera de certos itens que o cliente queria e eles de fato faziam o follow-up disso não deixava só no ar falava que ia te ligar como muitas vezes acontece aqui no Brasil ah pode deixar que eu te ligo quando eu chegar aí babau nunca mais liga para o cliente o cliente não esquece disso então essa retenção dos clientes que gostaram da apresentação estão interessados em comprar mas tem dificuldade de montar os looks dificuldade de pensar nas roupas isso tudo era muito bem feito com o serviço outro aspecto do serviço era também o pós-venda qualquer problema que eles tinham a devolução era muito fácil eles tinham então um serviço do DHL que buscava na casa da pessoa já com a caixa tudo certinho para a pessoa não ter trabalho nenhum para devolver essa peça é lógico que um preço de venda bem mais alto acomodava isso um lucro bem mais alto mas são algumas ideias para você entender como que essa operação ela não é simplesmente jogar produto numa plataforma de e-commerce esperar que as pessoas vão topar comprar sem ter nenhum respaldo aqui então aí a gente pensa em duas duas formas de e-commerce uma é você simplesmente tem uma plataforma online onde você comercializa os seus produtos também online para quem quiser mas o seu ponto de venda principal não é online você tem aí uma venda offline e aí nesses casos tudo bem você terceirizar a maior parte disso e simplesmente colocar os produtos lá e fazer um atendimento mais personalizado para os poucos clientes que vão aparecer agora se você quer ser uma operação de e-commerce realmente viver de um e-commerce você tem que cuidar muito bem desse serviço fazer um serviço diferenciado é o que faz as pessoas quererem comprar no seu e-commerce em vez de outro e aqui no Brasil a gente tem alguns que fazem isso de forma mais profissional como a Netshoes a da Fit e a Amaro que se inspirou muito nesses grandes e-commerces aqui e assim você vai garantir que a pessoa tenha menos trabalho e realmente se beneficie da conveniência que é comprar online eu por exemplo gosto muito de comprar online não gosto de ir em shopping mas eu só compro online quando eu sinto que vai ter um serviço aqui um pós-venda que se eu tiver um problema eu vou conseguir falar com alguém e que principalmente não vai me dar mais trabalho para comprar essa roupa do que se eu pegar o carro e for no shopping alguns outros exemplos de serviço o figlius.com por exemplo eles tinham uma equipe de saque de atendimento ao cliente eles conheciam intimamente cada produto que a gente vendia e isso eu ensino muito também no meu curso no Moda de Sucesso que você pode conferir aqui nos links é o modadesucesso.com.br dá para entrar lá para a lista de espera mas a gente fazia todo um treinamento de produto para essa equipe de saque para que eles entendessem exatamente como que cada marca cada sutiã no caso da lingerie vestia no corpo e quando elas atendiam as clientes elas sabiam como era o corpo dessas pessoas pediam medidas ensinavam como medir e tinha um sistema de CRM que é o Customer Relationship Management para que elas conseguissem ao falar com o cliente localizar aquele cliente entender a idade dela o tamanho dela as marcas que ela sempre comprava e aí conseguiam prestar um serviço fantástico e também tinham informações como quando era o aniversário dessas clientes se elas tinham tido filhos se elas queriam um sutiã para amamentar um sutiã maior porque agora elas estavam grávidas e depois que tivesse o filho ou o bebê se parasse de amamentar um outro sutiã num novo tamanho medir novamente todo esse acompanhamento para vender a lingerie que é uma coisa tão íntima elas tinham essa relação e esse foi um saque que ganhava prêmios e ganhava até do Neto Portê o figlibs.com os grandes prêmios de excelência de e-commerce então isso é muito bacana para vocês terem em mente que o serviço é muito importante outra coisa que a gente fez no Figlibs também que foi muito bacana a gente não tinha o dinheiro que o Neto Portê tinha para ir buscar o produto da devolução na casa deles porque a nossa margem era bem menor mas a gente conseguiu fazer um sistema uma startup que estava começando lá em Londres em região em grande Londres região metropolitana que eles tinham boxes assim com senha nas estações de metrô e de trem e que então a pessoa podia deixar lá botar uma senha então ela não precisava entrar ir no correio ficar na fila botar numa caixa nada disso e que então esse serviço fazia essa coleta nesses pontos de coleta que era em várias estações então era muito conveniente para as pessoas devolverem quando elas estavam indo para o trabalho por exemplo que elas já iam pegar o trem para ir lá trabalhar então elas colocavam o produto lá dentro e assim elas tinham essa conveniência para retornar o produto então são algumas ideias aí de todo o serviço e como que isso retém clientes para eles voltarem e continuarem comprando no seu e-commerce para que você não seja apenas um lugar lá no oceano que por ventura encontrou alguma coisa por um preço bom ele nunca mais volta então é isso esse foi o terceiro vídeo da nossa série de quatro vídeos sobre o e-commerce semana que vem a gente vai falar sobre a logística não perca